Lhe hirak ne ha toho se diretor a saúde município dele, Agostinha Saldanha Segerado e ha-nyeknar Fatim Bayro Formosa. Diretora explica ha-ho se Fulanzaneiro to iha abril ne resista caso moras dengue ha-mutuk atus hat-cianulu recensia no husi número ne neng-nen mate maioria labare. Iha resisto o caso dengue nebe emakafoiti husi faculdade saudi sira iha governane iha dilindara inclui privado sira i makashli husi hospital guido valadares o maternidade fatumeta. Iha resisto onoi iha semana koto to iha sexta semana koto iha mutu 499 caso. Usi 499 caso ita iha na in e maka mate. Usi na in e matene ita resista husi hospital maka atende iho hospital maka mate. No maioria labare sira idade husi 5 anos mai kreik. Tinan sanor de sin idade na in idade. Ida ne maka dadaukne ita resista ikus iha semana koto. Agostinha mocha explica danabara kusi ministero saudi reforça ona halu educação saudi ba comunidade li husi aviso rocareta tamasai bairu iha municipe dili halu sensibiliza saun hamuto kosi viteeli hode distribui abatil inclui halu pulveriza saun no foguin. Iha clarificamos vai iha publica a feita makasliu iha rehalo comparação casu iha makasliu iha dom alexu. Iha iha dom alexu iha sirabe moras de iha resista hau kuliernei resista ikus i semana koto iha total husi janeiro maito iha abril 291 pessoas iha dom alexu. Iha 82 husi cristo rei iha 81 husi veracruz 44 naim feto ata uru ida. Ida ne e cada posto administrativo. Imos husi na i ne ne be makamate ne husi dom alexu naim lima husi veracruz naim ida. Ato haribai iha posto administrativo non hakar tene liu dihan suku iha posto administrativo haa dilara ne quasi suku hotu hotu afetado. Ida haribai kata suku iha dilara ne afetado hotu mas iha suku balo ke afeta makasliu. Ida haribai iha suku don alexu. Iha suku ne be maka iha posto administrativo don alexu suku kumoro. Ida ne itabele foo niniya numiro katakia 123. Ida peus tuir barupa te 48, Ida peusety huxatoo 42, ufuHatoo 42, manlewaana 33, matoore 24. Outro intaare ki papuəmanun 13 no camp cooledo ailesh dretimo. I daCom si suku h attorney u fyhandeit katakia ihahat. A maioria do posto administrativo é quase afeta a rotula. O impacto do russi caso do dengue sai drástico, mas o lixo não é só o vírus, mas o lixo não é só o vírus, mas o lixo não é só o vírus, mas o lixo não é só o vírus. Lucrecia Bakun, Dilma Suzete, Gémen.